Bom dia pessoal, estamos aqui arrancando uma isquinha, vamos dar uma dica de isca para vocês aqui, melhor isca universal é a minhoca pessoal, a minhoca brava, está mostrando aqui, estamos aqui com o Dircinho, é ou não é Dircinho? É isso aí, melhor isca é a minhoca né, não tem para ninguém, é a isca natural, é a isca que a gente pega, a isca das iscas, essa é a primogênita, é a primeira, e é qualquer minhoca que serve ou tem uma espécie? Qualquer minhoca, qualquer minhoca natural, ela é o básico, alimentação dos peixes, com essa isca você pega uma tuvira, um lambari, um carazinho, uma tilapinha e você serve como isca para outros peixes maiores, predadores né, essa minhoca que você está arrancando aqui qual que é? Essa é conhecida aqui no estado de São Paulo, na região sudeste aqui, mais exclusivamente dentro do Vale do Paranapanema, é a minhoca brava, é a minhoca brava, vou mostrar aqui para o pessoal, isso, e ela pula né, que você pega ela na mão e ela pula, essa é a minhoca brava, e é grande a bichinha, essa é a que nós vamos tentar pegar os lambaris, ela corre da mão, inclusive essa é pequena, mas tem maiores né, você vai tentar pegar aqui, vamos lá, show de bola! E aí Tchau.